Eu sei, eu sei, você ainda usa o creme, fica perdida na farmácia, não sabe o que comprar, vai estar querendo começar a cuidar da pele, né? Já sei disso tudo. Bela, tem jeito? Como é que faz? O que é o primeiro passo pra gente acertar no cuidado da pele? Primeiro passo de todo, gente. Primeiro tem jeito, tem jeito sim e é simples. Cuidar da pele é simples. O simples bem feito é o que faz a diferença. Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar é identificar como é que está a sua pele, como a sua pele está neste momento. E pra isso, a gente tem um vídeo também aqui no canal, depois você clica aqui nesses negócios aí que aparecem aí embaixo ou em cima pra que você veja o vídeo. Aliás, aliás, se você ainda não... Como é que é sério, gente? Tenha lá na... Aperta aí o coraçãozinho, manda seguir a gente, aperta o sininho, essas coisas todas aí, gente, porque a gente está sempre trazendo coisa nova, sempre conteúdo bom. É isso? Continua, vai falar. E todo mundo quer ter a melhor versão da sua pele, né? Então, vamos lá, gente. Pra um principiante, o que você precisa ter, o que você precisa saber? Primeira coisa, então, identificar como a sua pele está. Porque tudo que vai vir depois depende de como a sua pele está. Depois que você identificou como é que a sua pele está, você precisa saber qual é a sua queixa principal. O que é isso, gente? É olhar no espelho e identificar. Isso que me incomoda mais. Não importa o que incomoda a sua irmã, não importa o que incomoda o seu coleguinha, não importa o que incomoda ninguém, importa o que incomoda você. Então, você vai identificar o que que te incomoda mais. O mais importante é que você identifique a sua queixa principal. E para facilitar pra você, a gente coloca três queixas que são as mais... que mais acontecem e que vão te ajudar a guiar a sua rotina de skincare, a sua rotina de cuidados pra pele. Então, está nelas a acne, o envelhecimento da pele e manchas. Então, você vai, dentro dessas três categorias, identificar o que te incomoda mais. É isso. Mas pra você que ainda não tem nada que incomoda, tipo, não, não tem nada que incomoda, eu só quero começar a cuidar, porque eu sei que lá pra frente minha pele vai ter feito diferença e eu comecei a cuidar hoje. Como é que a gente faz? A gente entra na farmácia, então, Minha pele está, neste momento, nos últimos dias, mais oleosa, mista, normal, seca, tá? Vai lá no vídeo e vê como é que identifica. A partir daí, você vai entrar na farmácia e vai procurar três categorias de produtos. Sabonete, hidratante e filtro solar. Você vai comprar um sabonete, um hidratante, um filtro solar para o tipo de pele que a sua pele está agora, neste momento. Vai começar a fazer essa rotina. Todos os dias você vai lavar a pele de manhã, vai hidratar. E quando você for se expor ao sol, sair ao sol, a gente também tem um vídeo sobre isso, gente. Olha aqui na descrição sobre filtro solar. Você vai passar o filtro solar. À noite, você vai chegar em casa, lavar a pele e hidratar ela de novo. Faça isso por três meses. Crie essa rotina. Depois de três meses, você vai pensar se vale a pena colocar mais uma coisa ou não, de acordo com as queixas que você tem. É simples, é fácil, vale a pena fazer. Faz diferença. Faz diferença hoje, faz diferença daqui a uma semana e faz muita diferença daqui a cinco, dez, vinte anos. É isso, Bela? É isso aí. Beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto